Se você vai continuar mentindo, eu prefiro que você fique calado. Que tenha pelo menos a decência de não continuar me fazendo de idiota. Eu já disse que não é o que você está pensando. E eu já disse que você não sabe o que eu estou pensando. Quem é a Fernanda? Quem é a Salete? Fernanda é uma amiga. Uma moça que eu conheço há algum tempo. Trabalhou lá no hotel. E hoje, casualmente, a gente se encontrou. Lá na Praia Vermelha. Lá onde eu estava passeando com o Lucas. O que é isso? Fala isso novamente para mim. Olhando aqui, nos meus olhos. Sem piscar. Sem fugir. O que é isso? O que você acha agora que eu iria fugir? Que eu não iria encarar você? Você está enfiando... Sei lá, você está com minhoca na cabeça. Repete, Theo! Você não fica bem bancando a policial. Repete! Repete aqui, olhando nos meus olhos. O que é isso? O que você está querendo? Que eu diga alguma coisa? Alguma coisa que você está louca para ouvir? Eu quero ouvir a verdade! A verdade verdadeira ou essa que você enfiou na cabeça? E o que foi que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe o que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe que não é a mesma verdade? A verdade, a sua, essa que você está inventando dentro de você para contar para mim. Para com isso! Ah, você está me enrolando. É por isso que não consegue nem me encarar. Vem cá. Pronto. Estou te encarando. Estou olhando para você. E aí? Quer que eu repita? A Fernanda é uma amiga, uma moça que eu conheço há muito tempo. Trabalhou no hotel. De vez em quando ela aparece pedindo ajuda. E me pede ajuda porque eu sempre a ajudei. Dando um tipo de apoio. É isso. Só isso. Hoje, casualmente, me encontrei com ela lá na Praia Vermelha, na Urca, onde eu estava passeando com o Lucas. Casualmente. E aí? Quer que eu repita mais uma vez ou está bom assim? Eu não acredito! Não acredito em quê? Fala pra mim. Fala no que você acredita. Porque assim eu falo de uma vez e você me deixa em paz. Ei, fala! A verdade! O que você acha que a verdade é outra e não essa que eu estou falando? Você está ganhando tempo! A Heloísa, que é muito mais nova do que eu, que não tem experiência nenhuma... Eu não sei, Heloísa, não sei se é uma duvente, é uma pão coitada. É! Não vem, não! Você sabe muito bem que a tua irmã... Não vem te mal avisando a minha irmã! Tua irmã é uma neológica! Uma neológica! Você sabe disso? O que eu sei? O que eu sei é que você nunca mereceu o meu amor. Você condenou, matou e enterrou esse seu amor por mim, ó! Ó, ó, ó! Muito antes do encontro de hoje! Mas falei isso olhando na sua cara! Perdeu o tesão! Não é isso? Quem que te falou isso? A sua querida e doente irmã! A neológica da Heloísa! Ela que me falou isso! Ela não podia ter uma coisa como ela! Ela não está contente em se queimar sozinha no inferno! Quer levar todo mundo junto com ela para o inferno! Ela não podia ter descontado nada disso! Ela não descontou! Na verdade, ela gritou! Gritou aí no corredor! Para quem quiser se ouvir! Por que você não me falou? Eu não vou encher a tua cabeça com essa idiotice que a tua irmã inventa a porra! Por que idiotice? Só porque ela tem certeza que essa tal de Fernanda é sua! Essa Fernanda é minha amante e a Salete é minha filha! O que é isso? É o endereço dela! Vai lá! Vai ver com seus próprios olhos como eu vi! Vai sentir como eu senti! E aí você me diz! Se essa moça não é amante dele! E se essa menina não é filha dele! Vai! E se ainda ficar alguma dúvida! Peça o exame de DNA! Aí a gente vai ver quem tem a razão! Isso aqui não me interessa mais! Pra quê? Tó! O que é que me importa quem é e quem deixa de ser a Fernanda? Se ela é amante, esposa, irmã, filha do Theo! Abriu meu casamento, Luan! É! Acabou! Explodiu! Não tenho mais nada a cobrar! O que você quer dizer com isso? Isso que você ouviu! Abriu meu casamento! Explodiu! Fez-se em mil pedaços! Você vai mesmo se separar do Theo? Ou vai ser que ele chove numa olha de dias, meses, anos, pra depois vocês resolverem tudo numa nova lua de mel? Eu não vou me separar do Theo! Eu já me separei do Theo! É tudo por um fio, Gustavo? Então! Cortei o fio! Joguei tudo pro alto! Que símbolo você quer que eu jogue no lixo pra você acreditar? Minha aliança da mão esquerda? Então tá aqui, meu bem! Pronto! Como acabou, Helena? Como acabou? Se o Theo continua aqui, no armário? Olha só suas roupas, camisa, pijama, cueca, tudo, tudo! Fui eu que acabou com o casamento! Sou eu que tô indo embora! Não! Você não vai embora! Quem sai de casa é o homem, não é a mulher! Eu sei tudo sobre isso! Eu leio, pesquiso na internet, eu vou à palestra sobre o assunto! Ai, lá vem você! Tem que me ouvir! A mulher é que fica com a casa, com os filhos, com os empregados, com a televisão, com o cachorro, com tudo! O homem só leva as contas pra pagar! Ah, você tá muito enganada! Você acha que eu penso assim como você! Tem que pensar! Tem que deixar de ser perdedora! Você não pode sair assim, com uma mão na frente e outra atrás! Isso aqui tudo é seu, Helena! Engano seu! Esse apartamento foi comprado com dinheiro do Theo! Ah, é? Pra quem ele comprou? Pode me dizer? Pra nós! Nós quem? Quem é nós? Ah, e o Theo, o Lucas e eu! Você tem que mudar essa ordem! Na família, a mulher vem primeiro, depois vem os filhos e depois, por último, vem o marido! Entendeu? Você tem que pensar que nós é você, depois o Lucas e depois o Theo! Nós tem que ser você, o Lucas e o Theo! Você primeiro e o Theo por último! Entendeu? Mulher não sai de casa, não abandona o lar, os filhos, nada! Mulher não vai sair na madrugada pra ir pra um hotel, com a cabeça abaixo, carregando uma malinha! E muito menos ir pro bar, sozinha, chorar nos ombros do barman! Eu não sou essa dondoca que você tá pensando! Mulher, quando briga com o marido, não vai dormir no sofá! Quem dorme no sofá é ele! Meu Deus do céu! Como é que você não aprendeu isso com tanta experiência de vida? Heloísa, eu não sou como você! Para de adormentar! Eu quero resolver a minha vida, começar a vida nova hoje! Eu quero arrumar um apartamento pra mim, pro meu filho, comprar minhas coisas com meu dinheiro! Como é que você vai começar uma vida nova com todos esses problemas? Deixa os problemas pro Theo, ele que vai procurar um lugar pra morar, comprar um carro! Você tem teu trabalho pra cuidar, teu filho pra cuidar! Meu Deus do céu, Helena! Você é uma professora, uma mulher experiente, preparada! Você tá agindo que nem uma menina voluntariosa que prefere quebrar o brinquedo do que lutar por ele! Você não pode me ensinar nada sobre nada! Que vivência você tem pra querer me ensinar tudo isso? Não é só com a vida que a gente aprende a viver! Engano seu! É só com a vida que se aprende! Agora vê se me deixa em paz, que eu quero sair daqui o mais depressa possível! Você vai se arrepender, Helena! Talvez, meu bem! Não vai ser a primeira e talvez não seja a última! É, a primeira pode ser que não! Mas a última! Quem sabe? Pensa que as chances não acabam? Que chega um dia que não fica tarde? Pode ser! Mas eu não tenho medo dos problemas! Vai mesmo pro hotel? Ou quer um asilo provisório na minha casa? Ou na casa da Ilda? Se eu precisar de asilo, eu vou pedir a Ilda que com você não dá pra ficar, não! Nós não temos nada em comum! Bom, enfim, eu não quero dar trabalho pra ninguém! Eu vou pra um hotel e eu até arrumar um apartamento pro meu filho! Quem vai pro hotel é o marido, sua boba! Meu Deus, você vai começar de novo? Você não pode sair daqui com as mãos abanando! Você tá deixando tudo que é seu pra trás, inclusive o seu filho! O meu filho não é um objeto pessoal! Ele vai comigo pra onde eu for! Então tá! Então você vai levar o Lucas pra um hotel! Corre lá, faz a malinha dele e avisa na escola que ele mudou de endereço! Ele tá morrendo de a parte de minha torrenta! Para! Vê se me deixa em paz! Será que você não tá percebendo? Sou eu que tô querendo me separar, não o hotel! Sou eu que tô querendo recomeçar a minha vida do zero! Helena, você que não me entendeu, eu vou ter que repetir! A mulher não começa do zero quando o casamento acaba! Quem começa do zero é o marido! A mulher começa de onde parou! Fica aqui com o seu filho! Se você quiser, troca essa cama! Mas fica aqui! E deixa que ele se vire! Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor Nosso! Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar! Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor Nosso! Ele é Nossa Palavra, pelo qual todas as cristãs! Ele, o nosso Salvador, é Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, é nascido do Virgem Maria! Pelo visto, chegamos atrasadas! Muito atrasadas! E eu aqui morrendo de sono! Como é que esse povo consegue andar tão cedo? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Já tá assim de manhã! Não, senão, senão, aqui, assim, isso! Vai, vai, assim, eu gosto! Vai, Antonieta! Assim, Antonieta! Vai, Antonieta! Quem é Antonieta? Sérgio, eu tô falando com você! Quem é Antonieta? O que é isso? Não parece maluca! Sérgio, eu te mato! Quem é Antonieta? Quem é Antonieta? Quem é Antonieta? Pergunto eu! Quem é essa Antonieta? Pela quem é Antonieta, meu amor! Deixa eu dormir, parece maluca! Sérgio, você tá me traindo até em sonho! Sérgio, eu mato você! Sérgio, você tem que sonhar comigo, entendeu? Comigo! Sérgio, eu tô falando com você! Você tem que sonhar comigo! Não com mais ninguém! Sérgio, eu mato você de Sérgio! Sérgio, você não pode! Não estaria em sonho desse jeito! Sérgio! Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso! Pai, Filho, Espírito Santo! Amém! Glorificai o Senhor com vossa vida! Ida em paz, que o Senhor vos acompanha! E agora? O que eu faço, hein? Ah, e agora tem sempre alguém ali pra se confessar, você tá na filha! Se ninguém quiser se confessar! Isso aqui é uma igreja, Estela! As pessoas se confessam com os padres! Olha lá, só tem uma! Aproveita! Ai! Se a Tau da Vosira souber, eu estou aqui estrada! Ela não vai saber de nada! Tenha fé, minha amiga! Muita fé! Vai! É iniciado tudo Per um teu capriccio Eu não me fidava Era só Sesso Mas o sesso é uma atitude Como é uma atitude Como é a arte em genere E forse l'ho capito E eu estou aqui Eu não me fava assim na Asian Também é umido! Eu não me Tai Eu não me fico Eu não me fico Minha, você não me fica Eu não me fico Eu não me fico Eu não me fico Eu não me fico E o que custa você fazer uma visita ao rapaz, Fred? O que custa é que eu mal conheço, cara. Vou fazer o quê lá? Hipotecar a solidariedade, meu filho. Ele é irmão da Marcinha, que é sua amiga de escola. O que é que tem isso? Tem que você tem que se aproximar dela, da família dela, do pai, da avó e do irmão. Pra que eu tenho que me aproximar dessa gente, mãe? Por causa do seu futuro, Fred. O doutor César é um médico importante, influente. E quando você acabar a sua faculdade de medicina, vai precisar dele pra te ajudar. Quem disse pra ti que eu vou fazer medicina, mãe? Eu já te falei que eu não vou fazer medicina. Eu não gosto. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É o seu futuro. E se você se torna um médico, a aproximação com a Marcinha fica bem mais fácil. Mãe, esquece. Não fica fazendo planos na tua cabeça. Eu tenho que fazer planos pra você, Fred. Somos só nós dois. O seu pai mal aparece. Só temos um ao outro, meu filho. Eu tenho que me preocupar com o seu futuro. Mas não precisa dizer com quem que eu tenho que sair, de quem que eu tenho que ficar amigo. Escolher o que eu vou fazer. Eu sei o que é melhor pra você, meu filho. Eu tenho mais experiência de vida. As tuas experiências não servem pra mim. Deixa que as minhas eu decido. Bom, esse é o ano do vestibular. É um ano duro. Se não vai fazer medicina, vai fazer o quê? Posso saber? Tô pensando em fazer educação física. Ah, e por que educação física? Até muito pouco tempo atrás você não dizia nada disso. Ah, é influência dessa sua professora nova, não é? Eu sempre gostei de natação, mãe. Uma coisa é educação física, outra coisa é natação. Você tem que ouvir a sua mãe, Fred. Não pode ir pela cabeça de qualquer um. Mãe, me deixa! Eu vou terminar de ler meu gibi, depois eu quero tomar um banho. Aí a gente conversa. Mas, Fred... Depois, mãe. Precisa pôr essa cabeça em ordem, meu filho. Quem sabe é uma viagem, Rodrigo. Saia um pouco do rio. Talvez até do Brasil. Eu acho que agora seria uma solução. Não. Se eu sair daquela casa, quando eu voltar, aquela mulher tá lá dentro. Não vai estar, Rodrigo. Eu prometo a você. Ô, Marcinha. Você já passou pro lado deles. Não dá nem pra confiar em você. Poxa, Rodrigo. Acho que você tá sendo injusto comigo. Não vamos começar a discutir. Por favor. Eu estou aqui pra tentarmos chegar a um entendimento. Vovó, ele vai casar com essa mulher. Você acha isso justo com tão pouco tempo da morte da mamãe? Se eu não cuidar do que é da mamãe, daqui a pouco ela é dona de tudo. Ai, ela não quer nada que era da mamãe, Rodrigo. Coloca isso na tua cabeça. Não. Ela gosta do papai, é apaixonada por ele. Só isso. Amor. Acho que é isso que tá faltando na sua vida. É só isso. Obrigado. Não incenso. Eu tô indo embora mais cedo. Não está se sentindo bem? Um pouco indisposta, só isso. Se você quiser, dá uma passada lá em casa depois. Tá bom. A minha mãe tá aí visitando o Rodrigo, a Marcinha tá aí também. Eu vou levá-las em casa e depois nos falamos. Tudo bem. Eu tô procurando o apartamento que você me pediu. Depois eu faço uma relação dos melhores. Até logo. Laura. Não se sinta culpada por nada. Se você estiver do meu lado, eu nunca vou me sentir culpada. Fred? Fred? Estou no banho. Eu vou sair um pouco, mas não demoro. E qualquer coisa, a Selma tá na cozinha passando roupa. Tá. Mexendo as minhas coisas? Não, claro que não, Fred. Claro sim, eu tô vendo. Eu tava saindo e tropecei nessa mochila que tava no chão. Eu posso saber o que que essa touca tá fazendo com você, meu filho? Mãe, tu não tinha nada que tá mexendo nas minhas coisas. Nada. Eu mexo nas tuas? Não, não mexo. É da professora Raquel. Ela esqueceu na escola. Ah, ela esqueceu mesmo? Esqueceu. Esqueceu e eu peguei. Só isso. Satisfeita? Ai, Dolis, eu não sei tudo da vida da Estela. Não adianta ficar me perguntando. Não, ela é legal, mas eu queria mais alguma outra informação, entendeu? Eu tenho medo de dar um fora, é isso. Ai, meu Deus, minhas ruízes estão horríveis, sabe? Eu queria tanto ir pra um salão, dar um jeito no meu cabelo. Ai, Vidinha, olha, por enquanto ela me levou numa igreja. Mas se ela me levar num lugar assim mais importante, mais chique, o que eu faço? Peraí, deixa eu ver. Me mostra. Tá ótimo, você tá linda. Dá uma escovada assim no cabelo, bota uma base nas unhas e você tá ótima. Vem cá, o salão lá do hotel é muito caro. Nem pensa nisso, caríssimo. E agora vambora, amiga. Vambora, porque antes eu tava adiantada, agora eu tô atrasada. Mãe, eu preciso fazer a unha, fazer o cabelo. Não dá pra sair com a Estela assim, sabe? Com esse cabelo todo desgrenhado. Poxa, eu preciso de uma grana pra ir no salão amanhã a partir da manhã. Dóris, você tá ótima, minha filha. Se você quiser, depois do meu banho, eu passo um esmalte nas tuas unhas. Ah, não, mãe, não faz isso comigo, mãe. Dóris, coitada. Dóris, vem cá, vamos até o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Ah, vó. Ah, vem, filhinha, vem, 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 bem ligeiro, vem. Vem cá, você vai gostar. Vem, Dóris, vou te mostrar um presente. É pra mim? Não, pra sua mãe. Agora você sabe, eu nunca dou nada pra sua mãe. Hoje eu saí fazer um passeio por aqui e na loja de tecidos eu vi este corte. Olha, veja se não é a cara da sua mãe. É. É. Será que ela vai gostar? Hum, acho que sim, vó. O vô dormiu cedo hoje, não é, vó? Ah, dormiu sim. Sabe, ele está com a temperatura um pouco alta. Não é nada grave, é aquela febrezinha de fim de dia, começo de noite. É a febre crepuscular. Então, você gostou também? Adorei, vó, achei linda. Então, você vai fazer um pacote bem bonitinho, que é pra dar pra sua mãe, tá? Tá. Eu trouxe o papel lá da loja, espera que eu já vou pegar, guardei aqui. Ai, mas eu tenho certeza que eu botei aqui. Mas aonde? Mas onde está esse papel que eu dei? E aí, vó, tá difícil de achar? Não, espera aí, achei. Achou? É que caiu atrás das caixas, rolou, foi rolando lá pra trás. Ó, vó, deixa que eu embrulho lá na mesa da sala que tem mais espaço, tá bom? Tá bom, filha, tá bom. Tchau. Acordou, meu velho. A Dóris pode ter os seus defeitos, mas quando ela quer ser doce, ela... Eu quero morrer antes de você, meu bem. Não, mas não fala isso, Leopoldo. Não fala em morte, que isso, meu velho? Nós estamos vendendo saúde? Nós estamos muito melhor do que muitos jovens por aí. Você não tem o direito de falar assim dele. Tenho sim, que é pro seu bem. Tudo o que fazemos é pelo seu bem. Mentira! É crítica em cima de crítica. Seu marido tá fazendo corpo mole, Marina. Em casa e no trabalho também. Isso não é verdade. Como não é? Eu acompanho vocês o tempo inteiro, tô vendo vocês aqui em casa. Você não vê nada. Você espiona. Você controla. Você fica olhando pelo buraquinho da fechadura. Isso é jeito de você falar comigo? Respeita a sua mãe, menina. Ela não me respeita. Marina, você tá contaminada por esse rapaz. Tô, mãe. Eu tô contaminada. Ele é meu marido e eu sou louca por ele. E o vagabundo, o vagabundo, o vagabundo. O que você falou? O que você falou, Silvia? Foi isso mesmo que você ouviu? Sabe o que eu acho, Tiogo? O que você acha? Eu acho que você... Que você tá pensando que você tá solteiro ainda. A impressão que você me dá é que você tá brincando de casinha de boneca. Pega a mulherzinha, faz amor. Pega a mulherzinha, vai almoçar. Pega a mulherzinha, vai às compras. Você ainda não realizou que você está casado. Que você tem uma nova família. Que o seu filho vai nascer. Porque fica muito fácil, né? Você viver aqui, às nossas custas, usufruindo a mordomia toda dos pais. Eu quero ver quando esse filho nascer. Eu quero ver você viver esse casamento de verdade. Eu quero ver você com os pés no chão. Vivendo o cotidiano e as dificuldades do dia a dia. Aí sim eu quero ver essa paixão resistir por mais de uma semana. Você tá torcendo pra essa paixão? Não, não tô, não. Você tá torcendo sim? Não, não tô. É esse o seu sonho, mãe? Ver o meu casamento explodir? Ver o meu casamento ruim como o seu? Que a cada dia te salva mais um pouco? Eu vou fazer de tudo pro meu casamento dar certo, mãe? Sabe por quê? Porque eu amo esse homem. Agora, se não der certo, você pode ter certeza. Eu não vou ser hipócrita como vocês dois, que levam um casamento falido. Eu sou fracassado! Não admito que você fale assim comigo e com a sua mãe, menina! Marina, chega! A gente não devia ter vindo pra cá. Esse foi o erro. E eu, idiota, não percebi isso. Tem mais uma coisa. Eu não preciso morar aqui. Eu não preciso do seu dinheiro pra fazer a obra do meu apartamento. E muito menos do emprego na sua agência. Chega! Pra mim acabou. Eu quero viver em paz com a minha mulher. E vou viver. Quer vocês queiram ou não. Marina, vamos embora daqui. Olha aqui, pera, pera aí, rapaz. Não fica se fazendo aí de vítima ultrajada, porque isso não combina com você. Vamos conversar. Vamos botar a cabeça em ordem. Eu não tenho que conversar. Nós estamos indo embora. É isso. Fica muito fácil colocar a filha contra os pais. É muito fácil colocar a nossa filha contra a gente. Se tem alguém aqui que joga contra esse alguém, é você. Você disse olhando na minha cara que queria que eu perdesse o meu filho. Porque ia ser mais fácil eu me separar. Você disse sim! Porque eu achei que ia ser mais fácil pra você. Achei que ia ser mais fácil pra você, porque eu não quero que você sofra como você. Como você, mãe! Fala! Que eu não sofra como você sofre nessa porcaria de casamento sem amor! Que droga, mãe! Eu não tenho culpa! Eu não tenho culpa se você nunca mora em ninguém! Eu não tenho culpa, mãe, se você não se apaixonou. Eu sou diferente de você. Eu sou muito diferente de você! Gente, para com isso. Essa discussão só vai nos ferir, não vai levar a lugar algum... A discussão já acabou. Nós vamos pro hotel. Não, não, não. É isso. Não, não. Não faz isso, Marina, não. Não foi isso que eu quis dizer. Afrânio, me ajuda! Eu não quero que vocês saiam daqui. O que eu quero é que vocês... Que você quer infernizar a nossa vida? Você não gosta de mim e torce pra esse casamento? Não dá certo! Você é uma pessoa ressentida que tá puxando meu casamento pra baixo. Eu não sou obrigada a aturar isso. Não, não é verdade. Eu não tô puxando o casamento de vocês pra baixo. Eu só tô querendo evitar que a minha filha faça um desastre maior. Silvia! Silvia! Minha filha, deixa eu falar. Diogo, o que é que você está fazendo? Eu já disse, eu não vou ficar mais um dia nesse apartamento. Vou pro hotel. Ah! Quando a reforma é do apartamento, não se preocupe. Que a partir de agora, quem assume a despesa sou eu. Olha, vamos nos acalmar. Não é assim que se resolvem as coisas. Deixa, deixa. Deixa ele ir, deixa ele ir. O Theo se separou da Helena, tá lá naquele hotel. Quem sabe ele faz uma boa dupla com esse tio. O Theo tá separado da Helena? Mas eu não tô me separando da Marina, não. A Marina vai comigo. Vocês acham que eu ia deixar a minha mulher aqui na mão de vocês dois? Mas ele é a nossa filha. Ela é minha mulher. Meu amor, vai arrumar suas coisas, tá? Minha mulher, minha mulher. Quero ver essa dedicação toda quando você estiver morando sozinho. Chega! Chega pra mim também, chega. Pra mim, chega. Não façam isso, por favor. Vamos conversar, estamos de cabeça quente. Quanto ao apartamento... Deixa, pai. Vai ser melhor assim. Você é desse estado e eu... A Fran, pode deixar aqui da minha mulher cuido eu. Vai cuidar da sua, que eu acho que ela tá precisando.